Aúdio descrição seminário CNMP Fundo branco No canto superior esquerdo da tela, logotipo vermelho, letras brancas. CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Ao centro, em letras pretas. Seminário, Educação Inclusiva da Pessoa com Deficiência, 25 de novembro de 2017. Na escola, aprendi. Luísa de Marilac, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A promotora tem cabelos castanhos, longos e encaracolados. Veste blusa estampada em cores cinza, preto e branco. No pescoço, usa um colar curto. Ela está no centro da tela, em primeiro plano. Nas laterais, mesa retangular com microfones e cadeiras. Ao fundo, logotipo do CNMP. No canto inferior direito da tela, homem intérprete de libras. Sei ler, claro. Somo e subtraio os números. Multiplico, identifico a hora, o calendário. Desenho bem a letra quando escrevo. No recreio, jogo. Perco e ganho. Canto com os demais. Não desafino. Só quero que saibas que não foi fácil conseguir que seja diferente meu destino. Abrir a pesada porta da escola e ser mais um menino entre os meninos. Tudo é muito difícil para mim. Sempre avanço. Para trabalhar duro, nasci. Estou acostumado ao esforço. Perco e ganho. Ganho e perco. Amadureço como fruta em cada desafio. Na escola, aprendi. Fui ensinado que não é diferente o que busca a mesma coisa. Esse é um poema do livro Maria Caracolito, de Pipo Pescador. Mas por que a porta da escola precisa ser tão pesada para alunos com deficiência? O direito à educação sempre constou em nossas constituições. Nas nossas constituições e nas declarações de direitos humanos em geral. Como um direito fundamental de todas as pessoas. E claro, o termo todas as pessoas abrange as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência foram historicamente excluídas do acesso ao ensino escolar. Elas somente começaram a ser mencionadas nas diversas declarações de direitos humanos no final do século XX. A Convenção da Organização das Nações Unidas contra toda forma de discriminação no campo do ensino de 1960 não se referia às pessoas com deficiência. Ainda assim, esse documento foi um importante passo para a compreensão de que escolas são, por definição, ambientes coletivos que devem representar a diversidade existente na sociedade. Maria Aparecida Gugel, subprocuradora geral do trabalho. A subprocuradora tem cabelos curtos, grisalhos, usa óculos de armação marrom e veste blazer azul marinho com pés pontos brancos. Ela está no centro da tela, sentada. Na frente, bancada cinza, onde estão dispostos o microfone, um notebook e um mouse. Ao fundo, móveis em tons preto e cinza. No canto inferior da tela, mulher intérprete de libras. Durante a palestra, a subprocuradora gesticula, altera o olhar para a frente e para o notebook e manipula o mouse. A educação inclusiva da pessoa com deficiência implica necessariamente em tratar também da educação profissional e metódica da pessoa com deficiência. E o grande marco jurídico hoje no Brasil e que tem natureza constitucional é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, é necessário que façamos duas abordagens fundamentais da Convenção para bem compreendermos esse direito de fazer uma escolha profissional que necessariamente levará esse indivíduo a uma atividade produtiva repercutindo futuramente nas suas relações de trabalho. Então, é necessário entender que o artigo 5º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trata da igualdade e da não discriminação. O que isso quer dizer? O mesmo direito, o mesmo processo isonômico dado às crianças, aos jovens sem deficiência, no âmbito da educação, deverá ser dado, concedido também à pessoa com deficiência. Um outro aspecto relevante e que nós nominamos como instrumento fundamental para o exercício desse direito à educação e do direito ao trabalho ou perpassando pela educação profissional trata da acessibilidade, que contém elementos importantes para fazer com que a pessoa acesse essa condição de aprendiz a uma profissão e que necessariamente deverá ser retratada em elementos de tecnologia assistiva ou recursos de tecnologia assistiva. A própria convenção, lá ao tratar da educação, ela remete à necessidade de o Estado parte sempre observar que o tratamento profissional deve estar de acordo com a vocação da pessoa com deficiência. Ora, ao remeter ao aspecto da vocação, está ratificando, dando maior valor a uma questão extremamente importante trazida pela convenção, que é o direito de a pessoa com deficiência fazer as suas próprias escolhas. Então, este ligar educação e trabalho necessariamente nos remete a bem compreender o tratamento profissional que deve ser dado, atendido à vocação da pessoa, para que ela possa fazer as suas escolhas. Este fundamento ou esta base é também refletida na Lei Brasileira da Inclusão, no artigo 28, inciso 13, que trata do acesso à educação superior e à educação profissional tecnológica em igualdade de oportunidades. E é bom a gente lembrar que, a todo momento, a Lei Brasileira da Inclusão faz remissão a esse grande princípio hoje de natureza constitucional, que é a igualdade e não discriminação da pessoa com deficiência. Muito bem. Então, para que possamos efetivamente colaborar e fazer com que a pessoa com deficiência tenha protagonismo no seu desenvolvimento pessoal, social e profissional, devemos atender, neste processo educacional, o cumprimento de todas as regras de acessibilidade. Então, para que não fique enfadonho, eu vou aqui fazer duas observações que são muito claras para todos nós. Que elementos de acessibilidade são esses? Por exemplo, para as pessoas cegas, nós temos o Braille, uma lei de 1962, a Lei 4.169, que indica a necessidade da formação em Braille da pessoa com deficiência. Ou, para as pessoas surdas, a Libras, a Língua Brasileira de Sinais, que é uma lei de 2002, a Lei 10.436, que indica ao Estado brasileiro a necessidade do ensino da Libras em todos os níveis e modalidades de ensino. E não é à toa que o decreto regulamentador da Libras diz que a administração pública deve ter em seus quadros pelo menos 5% de pessoal habilitado em Libras. Ora, se a Libras é uma língua oficial no país, por que não estar integrada no currículo escolar em todos os níveis e modalidades de ensino? E para termos ainda uma ideia do reforço crescente que a área da educação profissional e tecnológica tem, lembramos a Lei 11.892, de 2008, que cria a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e obriga o Estado a ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e modalidades. Ou a Lei 11.692, de 2008, que trata do ProJovem, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Ou ainda as Leis 12.513, de 2011, a Lei 12.816, de 2013, que trata do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATECT. Todas estas leis, elas retratam a necessidade de cumprimento deste princípio fundamental, que é o direito à igualdade da pessoa com deficiência a esta formação educacional, profissional e tecnológica. É importante remeter também a nossa compreensão à Lei 9.394, a LDB, de 1996, que lá no artigo 59, trata da educação especial para o trabalho. E olha o que diz o artigo 59. A educação especial para o trabalho visa a efetiva integração da vida em sociedade. E agora devemos grifar um aspecto importante da antiga lei, quando trata das condições adequadas para aquelas pessoas com deficiência que não são público do trabalho competitivo. Nesse ponto, a LDB precisa ser relativizada, porque hoje nós temos a Lei Brasileira da Inclusão, lá no artigo 37, que nos diz que a colocação competitiva da pessoa com deficiência ocorre fundamentalmente em todas as relações de trabalho. Ou seja, a Lei 9.394, nesse aspecto, confronta com a nova Lei Brasileira da Inclusão e, portanto, deve ser relativizada, se não, como nós falamos no jargão jurídico, revogada nesse aspecto. A única possibilidade que a LBI traz para a pessoa com deficiência que não tenha essa, digamos, perfeita condição de capacidade de inserção no trabalho está relacionada ao emprego apoiado, ao trabalho com apoio. Lá também tratado no artigo 37 da Lei Brasileira da Inclusão. Quando tratamos da habilitação profissional da pessoa com deficiência, é importante fazer uma remissão ao Decreto 3298 de 99, que traceja lá no artigo 28 a importância e a necessidade de a pessoa com deficiência matriculada ou egressa do ensino fundamental ou média, ou médio, desculpe, ter acesso à educação profissional, de maneira a lhe proporcionar oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Ora, lembremos que esse acesso ao mercado de trabalho só estará completo se esta pessoa perpassar todo aquele rito da educação metódica e da educação profissional, obviamente. E o Decreto 3298 trata de uma questão extremamente importante na área da pessoa com deficiência, que é a habilitação profissional. E o que é essa habilitação profissional? Diz o Decreto, desde 99, é o processo destinado a propiciar a pessoa com deficiência, em nível formal e sistematizado, a aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente associados a determinada profissão e ocupação. Portanto, de qualquer ângulo que se avalie este indivíduo, este detentor de direitos, o aluno com deficiência, o aluno preparando-se para a sua colocação profissional e enxergando este aluno agora, já na fase produtiva, ele deverá ter encadeado todos esses momentos que levam à sua formação profissional. E já num aspecto mais específico das relações de trabalho, volto a dizer que leva ao desenvolvimento pessoal, social e profissional da pessoa com deficiência, nós temos especificamente relacionado com o trabalho a lei 6.497 de 77, que foi alterada em 1994 pela lei 8.859, que trata do estágio, do estágio profissionalizante, não só em nível médio, mas também em nível superior. Então, para a profissionalização da pessoa com deficiência, devemos considerar todos os elementos que dão eficácia para o estágio no âmbito ali dessa relação capital-trabalho. E um outro aspecto extremamente interessante, que deve ser observado por todos, está a lei 10.097 do ano de 2000, que tratou pela primeira vez da aprendizagem. A aprendizagem para a pessoa com deficiência, e que está retratada lá nos artigos 428 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, tem particularidades importantes. Porque a lei da aprendizagem para a pessoa com deficiência, além de ser, para além de ser, melhor dizendo, um motivador, um formador profissional, uma forma de formar profissionalmente, ela traz em si aspectos relevantes, como, por exemplo, dispensar a comprovação desta escolaridade da pessoa com deficiência. No âmbito da aprendizagem, nós podemos considerar simplesmente os aspectos de habilitação e de competência dessa pessoa com deficiência. Ora, para quê? Para eventualmente mitigar aquele passado de não inclusão escolar da pessoa com deficiência, ou de não efetividade deste período de inclusão escolar da pessoa com deficiência, que tenha lhe trazido a escolaridade. E mais que isso, a lei da aprendizagem, ela mitiga também o fatoridade. O trâmite comum da lei da aprendizagem, ela limita tempo, a idade desta pessoa em aprendizagem, ela limita tempo deste contrato de aprendizagem para a pessoa com deficiência, há esta mitigação também da questão da idade da pessoa com deficiência e também da escolaridade e o tempo de permanência neste contrato especial de aprendizagem. E isto está reforçado no artigo 97 da lei brasileira de inclusão, que reajusta o contrato, ou melhor dizendo, a lei de aprendizagem a toda esta percepção do indivíduo com deficiência que tenha ou não participado deste processo metódico de formação profissional. Então, em linhas gerais, e para podermos fazer esta reflexão, de a pessoa com deficiência poder efetivamente exercer plenamente todos os seus direitos, que leve a esse desenvolvimento pessoal, social e profissional e o direito, principalmente, o direito de fazer as suas próprias escolhas são estas, melhor dizendo, as ferramentas que se coloca à disposição da comunidade de pessoas com deficiência. Não se pode conceber escolas que separem alunos por questões de raça, deficiência, religião, origem ou outra qualquer. Esse é o pilar da educação inclusiva, pois não se pode falar em formação cidadã e plena em ambientes segregados. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 205, garante a educação como direito de todos e diz que a educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Se desenvolver como pessoa plenamente demanda aprender a conviver e aprender a conviver com a diversidade. A presença de alunos com deficiência nas escolas regulares e salas de aula comuns, junto com os outros alunos, é, portanto, um requisito para o direito à educação, não somente das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas, para que, como no poema, cada aluno possa abrir a pesada porta das escolas e ser mais um menino ou uma menina, entre todos os meninos. Eugênia Augusta Gonzaga, Procuradora Regional da República, e vamos falar hoje sobre educação inclusiva, os respectivos marcos jurídicos. A promotora tem cabelos castanhos e longos, veste blusa preta e blazer branco. Está no centro da tela, sentada, na frente bancada cinza, onde estão dispostos o microfone e o notebook. Ela segura um óculos ao fundo, móveis em tons de preto e cinza. No canto inferior, direito da tela, homem intérprete de Libras. Todos os documentos jurídicos que já existiram falam que todos têm direito à educação. Obviamente, a palavra todos já deveria incluir, desde sempre, as pessoas com deficiência. Mas a gente sabe que, ao longo dos séculos, a humanidade, infelizmente, veio evoluindo de maneira muito devagar. Então, nesse termo, todos têm direito à educação, nem todos os seres humanos estavam incluídos. Escravos não estavam incluídos, pessoas sem patrimônio não estavam incluídas, mulheres. E apenas no século XX é que eu acho que a gente tem um verdadeiro cumprimento desse primado em relação ao todos têm direito à educação. E o grupo das pessoas com deficiência, historicamente, estiveram excluídos desse direito fundamental. Nós sabemos que, em 1960, já houve uma convenção sobre não discriminação no campo do ensino. E essa convenção excelente não citava expressamente as pessoas com deficiência. E nós temos a sorte, portanto, de ter uma Constituição de 88. E essa Constituição faz referência expressa às pessoas com deficiência. Portanto, apesar de não ser necessário tantas normas jurídicas explicando que as pessoas com deficiência também têm direito à educação, nós precisávamos de normas que explicassem, que dissessem isso expressamente. Então, eu vou começar aqui essa aula falando a partir da Constituição de 1988 e o que é que nós tivemos no Brasil após essa Constituição. A nossa Constituição, ela, além de garantir que todos têm direito à educação, ela diz que o acesso de todos os alunos é obrigatório ao ensino fundamental, hoje básico, que abrange as primeiras séries e o ensino fundamental propriamente dito e o ensino médio. Então, isto é obrigação de todos os alunos de frequentarem e obrigação dos pais de garantirem esse direito aos seus filhos e obrigação do Estado de proporcionar o cumprimento desse direito. As pessoas com deficiência estão inseridas nesse direito fundamental, nessa obrigatoriedade. Mas, ainda não se dizia expressamente isso na Constituição brasileira. A única menção às pessoas com deficiência contida na Constituição brasileira em relação à educação está nesse artigo 208, no inciso 3º, em que a nossa Constituição garante atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Esse dispositivo, por muito tempo, ele foi interpretado de uma maneira muito restritiva. Ele foi interpretado no sentido de que o direito das pessoas com deficiência não era inequívoco ao ensino regular. Era um direito que deveria ser exercitado preferencialmente, mas não necessariamente. Mas as pessoas se esqueciam de olhar que a Constituição garantia o atendimento educacional especializado como um apoio a mais, como algo a ser inserido nesse direito fundamental que é o direito de acesso ao ensino básico. Veio a lei 7853 de 89, logo em seguida da Constituição. Foi um importante marco jurídico, porque ela disse, pela primeira vez, que recusar matrícula de pessoas com deficiência em escolas comuns era crime. Isso, portanto, está previsto desde 89 na nossa legislação. Mas essa lei continha o seguinte termo, desde que, sem justa causa, recusar matrícula sem justa causa. Então, foi o período da célebre frase das escolas, não estamos preparados. E até essa justificativa era aceita por membros do Ministério Público, no sentido de que, se a escola não estava preparada, então ela não era obrigada a receber essa matrícula. E quase ninguém foi realmente processado por esse dispositivo, e os pais e mães viviam a procura de uma escola que quisesse receber seu filho, como se fosse uma opção da escola. Mas, aos poucos, isso foi mudando, essa visão foi mudando, porque, se existisse algum direito de opção, era dos pais, e não da escola, em escolher o seu público. Porque a escola é um ambiente aberto a todos, no momento que ela escolhe o seu público, ela está discriminando crianças. E essa impossibilidade de discriminação existe, tanto para as escolas públicas, como para as escolas privadas, conforme nós vamos ver ao final aqui dessa aula. Bem, após essa lei, dizendo que era crime recusar matrícula em 89, nós tivemos a Declaração de Salamanca, em 94, e a Convenção da Guatemala, em 99. Ah, mas nós não vamos falar de marcos jurídicos nacionais? Bem, essas normas internacionais, elas, dentro do possível, integram a Constituição brasileira também. Bem, a Declaração de Salamanca não chegou a ser formalmente ratificada, mas ela é um importante instrumento para a interpretação desse direito de acesso à educação. Então, justamente nessa época em que se pensava que as escolas tinham opção de receber ou não, que podiam estar ou não preparadas, vem a Convenção de Salamanca explicando que as pessoas com deficiência têm direito, inequívoco, aos espaços comuns, à educação inclusiva, com os apoios necessários. Não é porque a pessoa com deficiência iria para a escola comum que ela perderia os apoios a que ela tem direito. Principalmente, por exemplo, no caso de pessoas surdas, nós estamos vendo aqui o intérprete de língua de sinais, daqui a pouco legendas, e essas pessoas teriam direito a ter todo esse tipo de apoio, mesmo em escolas comuns, inclusive, se necessário, a complementação do currículo comum. Vem a Convenção da Guatemala. Essa convenção, ela ainda não foi votada no período em que as convenções expressamente viriam a integrar a Constituição brasileira. mas ela foi ratificada pelo Brasil e essa convenção foi muito importante porque ela definiu o que era discriminação, o que é, até que ponto a diferenciação que as pessoas com deficiência precisam pode ser usada, por exemplo, para rejeitar essa pessoa no mesmo ambiente que os demais. Porque nesse período, principalmente início dessa década de 90, final do século XX, as escolas, então, já estavam sabendo que elas precisavam receber, que elas deveriam estar preparadas, mas elas diziam que não era obrigação delas fornecerem esse tipo de preparação. E mesmo aquelas que aceitavam essa ideia de que elas deveriam oferecer um ambiente acessível, essas escolas acabavam dizendo para os pais, olha, pai, mãe, receber o seu filho em uma escola separada, pequena, especializada, vai ser melhor para ele. E essa convenção, ela vem dizer o seguinte, toda recusa a direito é discriminatória, ainda que sob o argumento de ser melhor para a pessoa com deficiência. E no caso de realmente se tratar de uma oferta que vá melhorar o acesso da pessoa com deficiência, por exemplo, uma fila reservada no banco, a pessoa com deficiência tem uma fila preferencial. Então, ela está ali separada, mas ela está no mesmo ambiente que as demais pessoas, e em tese é uma separação que vai em benefício da pessoa com deficiência. Mesmo essa separação, o que a convenção diz? Ela só é válida, ela só não é considerada discriminação se a pessoa com deficiência ou seus responsáveis não estiverem obrigados a aceitar. Então, quando a gente fala na fila do banco, fica muito simples. É um benefício, mas se eu for obrigada a ficar naquela fila porque eu tenho deficiência, é uma separação. Transportando isso para as escolas, essa convenção nos ajudou a compreender muito bem que esses artifícios das escolas em separar crianças com deficiência, dizendo que era melhor para elas, eram apenas artifícios para continuar segregando, para continuar discriminando. Porque, por mais que, por exemplo, se eu fizer uma ginástica sozinho na minha casa, eu possa me desenvolver melhor, a escola não significa isso. A escola é um ambiente coletivo por natureza, e a convivência e o aprendizado em conjunto com outros alunos na diversidade faz parte do direito à educação. Então, o ensino segregado algum completa, supre o direito à educação de todas as pessoas. Mesmo as crianças sem deficiência, elas não estão autorizadas a estudar fora de ambientes formais de ensino, que são as escolas públicas ou privadas. Muito bem, tudo isso já foi possível concluir com base nessa Convenção da Guatemala, e no início dos anos 2000, no Brasil ficou muito forte essa concepção de que a inclusão é direito da criança, como de qualquer outra criança, o direito à educação é dela, não cabe nem aos pais abrirem mão desse direito, porque é o chamado direito indisponível. E que os apoios, eles deveriam complementar o ensino comum e não substituir o ensino comum. E que a escola que promovesse ambientes separados e contra a vontade dos pais, da criança com deficiência, se ela ficasse por essa separação sem acesso ao ensino comum, estaria discriminando. Bem, mas em 2007, a ONU aprova a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E essa convenção, pela primeira vez, constou expressamente que o direito à educação é em sistema educacional inclusivo. Enquanto a Convenção da Guatemala não foi expressa nesse sentido, falando apenas o que seria discriminação em relação a todos os direitos, a Convenção da ONU foi absolutamente expressa no tocante ao direito ao sistema educacional inclusivo. Inclusivo, gente, não é aquilo que recebe pessoas com deficiência simplesmente. Inclusivo é o que congrega a diversidade, é o que recebe todas as pessoas. Então, se a gente for falar numa peça de teatro inclusiva, mas a peça for só de pessoas com deficiência, a gente não está falando de inclusão. Nós estamos falando de uma peça com profissionais com deficiência, mas não numa peça inclusiva. Uma peça inclusiva, aliás, deveriam ser todas, composta de pessoas das mais diferentes origens e com ou sem deficiência. E é isso que a Convenção da ONU fala no seu artigo 24. Bem, como sabemos, essa Convenção foi ratificada pelo Brasil com quórum de emenda constitucional. Então, inequivocamente, essa Constituição compõe, essa Convenção compõe o direito brasileiro em nível constitucional. Toda lei abaixo, toda lei, todo decreto, todas as normas devem estar de acordo com essa Convenção sob pena de poderem ser expurgadas do ordenamento jurídico por um controle de convencionalidade. Elas não estarão de acordo com a Convenção e também com a Constituição brasileira que a abarcou. Bem, depois nós tivemos algumas normas que eu vou citar para vocês rapidamente, mas o mais importante foi a edição da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. A LBI foi aprovada no ano passado, em 2015, e ela entrou em vigor em janeiro de 2016. E a LBI praticamente copia os termos da Convenção da ONU, deixa também fora de qualquer dúvida o direito incondicional das pessoas com deficiência de acesso às escolas comuns, os direitos aos apoios de que necessitarem. Esses apoios precisam ser em horário diferente daquele que a pessoa frequenta o ensino comum, tudo para não impedir o acesso às escolas comuns. Outras normas que acho que valem a pena ser citadas são a Lei 11.494, de 2007, que é a lei que cria o Fundeb e cuida do destino de suas verbas. E também o Decreto 6.253, de 2007, e que explicam que as pessoas com deficiência matriculadas nas escolas comuns, elas têm direito a um per capita a mais. Então, a escola que recebe alunos com deficiência, ela tem um per capita de 1.20 por aluno com deficiência. E se essa escola comum apresentar um projeto e aprovar um projeto de atendimento educacional especializado, de complemento, de presença de todos os apoios, essa escola recebe esse per capita em dobro. ela pode receber, então, até 2.4 por cada aluno com deficiência matriculado. Mas, se esse município tem APAES, tem instituições especializadas, e esse apoio ao ensino comum for prestado por uma instituição, a escola comum recebe 1.2 e a instituição especializada recebe mais 1.2, desde que o aluno esteja frequentando um ensino comum, se eles estiverem em idade de frequência ao ensino fundamental, ou melhor, ao ensino básico. Em 2007, tivemos também a política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa política explica muito bem como é que se faz a questão do contraturno, a questão dos adaptadores de material escolar, colar sintetizadores de voz, tábuas de comunicação, tudo aquilo que se pode ter acesso. Os estados têm centros de atendimento especializado que podem ser acionados pelas escolas comuns para dar esses apoios que as pessoas necessitarem nas escolas comuns. Bem, temos ainda algumas resoluções do Conselho Nacional de Educação sobre preparação de professores. Tivemos, em 2012, a Lei 12.764, que estabelece a proteção aos direitos das pessoas com autismo. Essa lei também expressa quanto ao direito à educação em comum, à educação comum, com adaptações, com os apoios que a criança necessitar. E estabelece também, além de reiterar a questão do crime pela recusa de matrícula, ela estabelece uma multa para a escola que fizeram essa recusa. E é uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Tivemos, em 2014, o Plano Nacional de Educação, que também garante o sistema educacional inclusivo, garante a plena acessibilidade das pessoas com deficiência. Mas ele teve a meta 4 aprovada, e essa meta teve uma redação tortuosa que acabou, de certo modo, dificultando a compreensão. Mas, como eu já disse, com a aprovação posterior da LBI, ficou tudo absolutamente claro, e é o texto da LBI que prevalece, mesmo sobre a redação desses decretos tortuosos. Como também sabemos, a LBI foi questionada no Supremo Tribunal Federal, as escolas privadas não queriam estar obrigadas a receber as matrículas de pessoas com deficiência, e elas não queriam cobrar por essa participação. Então, eu vou encerrar a minha fala, dando a boa notícia de que essa ADIM 5357, questionando esse direito de que falávamos no início, foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo confirmou que a Lei Brasileira de Inclusão está correta, está de acordo com a Constituição, e é muito interessante ler o voto do ministro Fachin, que diz que o direito à inclusão não é um direito apenas das pessoas com deficiência, é um direito de todas as crianças. Todas as crianças têm o direito a esse colorido na sua sala de aula. O ministro fala expressamente no seu voto, a escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, conviver. É disso que falamos o tempo todo. Para receber alunos com deficiência em ambientes educacionais comuns, Luísa de Marilac, promotora de justiça do Distrito Federal, agora veste blusa preta, no pescoço colar com pingente redondo azul. De maneira a concretizar o seu direito à educação inclusiva, o atendimento educacional especializado é um instrumento fundamental. Vejam bem, o atendimento educacional especializado é uma ferramenta para a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas e salas de aulas comuns e regulares, compreendendo recursos de acessibilidade arquitetônica e na comunicação, e até apoios individualizados, em alguns casos, em atenção às singularidades e necessidades de cada aluno com deficiência. O atendimento educacional especializado compõe o direito das pessoas com deficiência à educação e elas devem recebê-lo preferencialmente na rede regular. É o que diz o artigo 208, inciso 3, da Constituição da República. Isto não significa que a rede regular não esteja obrigada a oferecê-lo. Ao contrário, significa que a rede regular, que é composta de escolas públicas e privadas, deve oferecê-lo para que a pessoa com deficiência possa encontrá-lo ali, pois se o atendimento educacional especializado não estiver presente, muitas vezes o aluno com deficiência não terá como frequentar o ensino comum obrigatório a todos em idade escolar e terá seu direito à educação violado. O Poder Público já definiu, há tempos, como o atendimento educacional especializado deve ser prestado por escolas da rede pública. Ele o fez por meio do documento intitulado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A política explica que o atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. De acordo com a política, os sistemas de ensino devem disponibilizar as funções de instrutor, de tradutor ou intérprete da Libras e de guia-intérprete, bem como de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras, que exijam auxílio constante no cotidiano escolar na própria sala de aula. Outros tipos de ensino especializado devem ser realizados no turno inverso ao da classe comum na própria escola ou centro especializado que realiza esse serviço educacional. Bem, essa foi a forma como o poder público decidiu fazer em suas escolas nas escolas públicas. Nas escolas privadas, apesar de toda a legislação já vigente antes da lei brasileira de inclusão, infelizmente ainda não se cumpriram amplamente as obrigações de garantir acesso à educação com qualidade aos alunos com deficiência, sendo ainda poucas as escolas privadas que oferecem o atendimento educacional especializado. Esse é ainda um desafio para ampliar o direito de acesso à educação das pessoas com deficiência. Falar sobre as medidas de proteção que o Ministério Público pode dar à questão da educação relacionada às pessoas com deficiência. Valdir Macieira da Costa, promotor de justiça do Ministério Público do Pará. O promotor tem cabelo preto curto, usa camisa branca e terno cinza com gravata de listras pretas e cinzas, relógio prateado no punho esquerdo e pequeno broche na lapela do paletó. Ele está no centro da tela sentado, braços apoiados em bancada cinza onde estão dispostos um microfone e duas folhas de papel branco. Ao fundo móveis em tons de cinza e preto. No canto inferior direito da tela mulher intérprete de Libras. Durante a palestra o promotor gesticula e altera o olhar para a frente e para as folhas de papel. O importante antes de adentrar nesse aspecto é dizer que incluir alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares é bastante complexo, não é uma coisa tão simples, porque envolve mudanças pedagógicas, mudanças na estrutura curricular do estabelecimento de ensino e que devem ser individualizadas dentro de um projeto pedagógico escolar discutido com a comunidade, discutido com os pais e que atenda principalmente esta singularidade da pessoa com deficiência a fim de que a partir desse seu impedimento seja físico, mental, intelectual, sensorial, frente a essas barreiras atitudinais, sociais, ambientais, possam desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades e principalmente garantir sua inclusão com os demais integrantes da escola, aqueles alunos sem deficiência, os profissionais, os professores principalmente que vão atender aquele aluno. Então, a partir desses aspectos e principalmente levando em consideração o que as colegas Eugênia Gonzaga e Maria Aparecida Gugel falaram sobre a questão das normativas, vem a grande pergunta que muitos dos que são ameaçados ou têm os seus direitos de vida impendiados no momento de uma matrícula, no momento da inserção do atendimento no AEE, no atendimento educacional especializado ao aquele aluno ver essas normas não atendidas, não cumpridas conforme estabelecem os decretos, as leis e principalmente a Constituição e a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, o que se fazer nesse momento? A grande dificuldade é como instrumentalizar esses direitos, esses direitos substantivos que estão encartados nessas normativas. Essa é a grande questão. E dentre esses órgãos responsáveis por efetivá-las ou encaminhar essas reivindicações, essas reclamações, essas demandas relativas à educação inclusiva, está o Ministério Público. Então, o Ministério Público, onde estão os promotores de justiça, os procuradores federais, os procuradores de justiça, têm, dentro do que estabelece essas normativas, atribuição para a proteção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Nós, a partir, principalmente, da Constituição de 1988, nos seus artigos 127 e 129, deu ao Ministério Público essa atribuição dentro dos interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, individuais, indisponíveis da sociedade. E, fazendo esse link com a Constituição, veio a lei já citada, inclusive, anteriormente, a Lei 7.853, de 1989, no seu artigo terceiro a sexto, dando essa atribuição ao Ministério Público de garantir, através das medidas judiciais que estão a seu alcance, condições de efetivar o isto que está na norma relativa à educação, efetivamente, na realidade do dia a dia das pessoas com deficiência. Dentro desse cabedal de ações, eu começo a explicar uma medida que é muito importante. Antes de judicializarmos, antes de levar o poder judiciário, e isso é importante frisar, o Ministério Público tem, dentro do seu alcance, medidas extrajudiciais, que são, muitas vezes, mais efetivas que uma grande demanda judicial. São medidas resolutivas que começam desde uma vistoria preventiva à escola, ao estabelecimento, às reuniões com o Conselho Estadual de Educação, com o Conselho Municipal de Educação, a fim de verificar as condições mínimas que uma escola tem que ter para o atendimento educacional especializado, para aquele apoio especializado ao aluno com deficiência. As estatísticas demonstram que as nossas escolas, principalmente as escolas públicas, onde atende a maioria da população brasileira, ainda é carente em alguns serviços fundamentais, como a existência de salas multifuncionais, a capacitação abrangente de todos os docentes da escola. Então, cabe à comunidade, junto com o Ministério Público, fazer com que essas carências sejam sanadas, a fim de que o poder público, os agentes responsáveis pela efetividade dessas condições mínimas nas nossas escolas, ofereçam esses recursos necessários, fundamentais, para que a pessoa com deficiência desenvolva suas habilidades e capacidades. A Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei 13.146, ela traz como, dentro de um direito fundamental, eu diria que é a espinha dorsal desta lei e da pessoa com deficiência, a acessibilidade. então, falarmos em direito à autonomia, à independência das pessoas com deficiência, necessariamente, está embutido aí a garantia de acessibilidade. Então, garantir a existência de salas multifuncionais, de banheiros adaptados, de calçadas acessíveis em frente às escolas, as rampas necessárias para que o aluno adentre àquele estabelecimento, são, estamos falando, em direitos fundamentais para que a pessoa com deficiência exerça com plenitude a sua cidadania. Então, o primeiro momento, nós temos, então, que pensar que medidas efetivas podemos tomar para garantir esses direitos que são necessários para que o aluno esteja dentro da classe regular comum. O Ministério Público, então, tem nas suas unidades esse atendimento ao público, que é o primeiro passo para o atendimento às demandas relativas à educação da pessoa com deficiência. Então, o atendimento que é feito nesse primeiro momento, ele pode ser personalizado, a pessoa vai até a unidade do Ministério Público e faz, a gente chama isso de notícia de fato, ele faz uma reclamação direta ao promotor de justiça ou ao funcionário do Ministério Público, que, neste caso, estará devidamente capacitado para esse atendimento, onde será feito, então, o registro dessa ocorrência. A partir do registro dessa ocorrência, será notificado ou o agente público, ou a escola, ou a proprietária da escola, se for uma escola particular, porque a obrigação da educação inclusiva, ela é tanto do ensino público como do ensino privado, ficar bem claro na lei brasileira da inclusão. Então, a partir dessa notificação, a escola poderá se ajustar a essa carência que foi formalizada na reclamação, para que, então, se faça um acordo dentro do Ministério Público. Então, no primeiro momento, o Ministério Público notifica essa escola para garantir a matrícula, para garantir a acessibilidade, para garantir esses recursos pedagógicos necessários para a permanência do aluno com autonomia dentro da escola. Caso contrário, há um chamamento, há, então, a abertura de um procedimento administrativo que pode redundar até no inquérito civil, que é um instrumento garantido tanto pela lei que disciplina a ação civil pública, que é a lei 7.347, e que ela vem especificada em relação à pessoa com deficiência no artigo 3º a 6º da chamada Lei de Apoio à Pessoa com Deficiência, que é a lei 7.853, de 1999. Essa lei não foi revogada pela LBI, ao contrário, ela foi aperfeiçoada para dar mais instrumentos, não só ao Ministério Público, mas outros órgãos também da área judicial, para garantir esta proteção necessária à pessoa com deficiência. Então, vejam só, essas medidas que podem redundar nesse procedimento administrativo no Ministério Público ou redundar no inquérito civil, ele dá as condições necessárias para que o membro do Ministério Público então requisite faça inclusive vistorias, requisite laudos para que aquela escola possa se ajustar no sentido de cumprir na sua totalidade a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e toda essa normativa que foi muito bem delineada pelas colegas Eugênia Gonzaga e Maria Aparecida Gugel. Então, o que é mais importante nesse momento é esgotar essas medidas extrajudiciais a fim de que possam ser efetivadas essas adequações do estabelecimento de ensino e que pode ser uma medida coletiva atuando sobre todo o sistema educacional do município ou do Estado no sentido de que possa haver uma demanda coletiva para a garantia dessa autonomia desses alunos com deficiência. Então, já falamos nesse primeiro procedimento do Ministério Público e que dentro dessa complexidade que o Edgar Mohan fala muito bem nós necessariamente precisaremos do auxílio do apoio de outras áreas para que a gente possa ter garantido esse direito das pessoas com deficiência. Porque temos os aspectos interdisciplinar porque não se esgota apenas na questão da educação e do direito nós temos que observar nesse aspecto do atendimento ao aluno com deficiência aspectos na área da assistência social na área da saúde e aí como nós estamos falando de acessibilidade a necessidade de profissionais na área da arquitetura na área da engenharia que daqui a pouco a colega Rebeca explicará de uma maneira bem mais detalhada para que eu ofereça dentro desse aspecto trans ou multidisciplinar um atendimento adequado ao aluno que está naquele momento necessitando desses atendimentos educacionais especiais. Então para isso o Ministério Público ele vai necessariamente fechar um termo de ajustamento de conduta que é o primeiro ponto seja do procedimento seja do inquérito civil e se porventura esgotado todas essas medidas resolutivas pelo membro do Ministério Público ainda não for suficiente para comprometer seja o agente público ou o proprietário daquela escola no sentido de garantir a aplicação efetiva dessa normativa relativa à educação inclusiva teremos então necessariamente que tentarmos judicialmente a chamada ação civil pública e é uma ação civil pública é uma ação de obrigação de fazer ou não fazer com medidas mandamentais que vai ser direcionada ao judiciário no sentido de compelir na esfera civil a a Secretaria Municipal a Secretaria Estadual de Educação o proprietário da escola se for um caso específico aquele estabelecimento de ensino detalhado para que ele possa cumprir efetivamente sob pena de multa e outras penalidades previstas na lei para que cumpra com o direito da pessoa com deficiência agora concomitantemente com a possibilidade da ação civil pública nós temos aí também a criminalização do preconceito nós temos aí dois dispositivos importantes um que foi aperfeiçoado pela lei brasileira da inclusão que aperfeiçoou o artigo oitavo da lei 7.853 de 1989 no sentido de criminalizar qualquer ato de um proprietário de um diretor de escola de um agente público que recuse que suspenda que tome medidas procrastinatórias no sentido de obstar o acesso de um aluno a uma escola regular esse ato ele pode ser penalizado com detenção de dois a cinco anos mais multa além de que se for criança e adolescente essa penalidade será agravada com mais um terço da pena além do que poderemos aí cumular dependendo do ato um outro crime que é uma inovação na lei brasileira da inclusão que é o crime do artigo 88 que é praticar induzir ou incitar discriminação da pessoa em razão da deficiência e esse crime engloba não só nos atos de garantia da autonomia e da dignidade da pessoa da deficiência dentro do estabelecimento de ensino aí não só o gestor da escola o gestor da educação municipal o proprietário da escola mas todos os demais que compõem a escola o professor o outro aluno porque a pessoa pode sofrer um bullying a merendeira a pessoa que está à frente da escola na recepção dos alunos para que haja nesse aspecto um comprometimento uma sensibilização de todo o corpo de funcionários daquela escola para o respeito à diversidade porque na verdade o que nós queremos é que se reconheça no outro os mesmos direitos que você quer para si próprio reconheça no outro um ser humano que tenha o respeito o respeito à sua diferença e acima de tudo que seja tratado com dignidade o que o ministério público na verdade nas suas ações tem por finalidade é garantir principalmente a dignidade e o respeito à pessoa com deficiência respeitando a sua diferença as suas diferenças e acima de tudo fomentando que ele dentro desse respeito possa demonstrar a sua capacidade e as suas habilidades para que possa exercer com plenitude a sua cidadania é isso para receber alunos com deficiência em ambientes educacionais comuns Luisa de Marilac de maneira a concretizar o seu direito à educação inclusiva o atendimento educacional especializado é um instrumento fundamental vejam bem o atendimento educacional especializado é uma ferramenta para a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas e salas de aulas comuns e regulares compreendendo recursos de acessibilidade arquitetônica e na comunicação e até apoios individualizados em alguns casos em atenção às singularidades e necessidades de cada aluno com deficiência o atendimento educacional especializado compõe o direito das pessoas com deficiência à educação e elas devem recebê-lo preferencialmente na rede regular é o que diz o artigo 208 inciso 3 da constituição da república isso não significa que a rede regular não esteja obrigada a oferecê-lo ao contrário significa que a rede regular que é composta de escolas públicas e privadas deve oferecê-lo para que a pessoa com deficiência possa encontrá-lo ali pois se o atendimento educacional especializado não estiver presente muitas vezes o aluno com deficiência não terá como frequentar o ensino comum obrigatório a todos em idade escolar e terá seu direito à educação violado o poder público já definiu há tempos como o atendimento educacional especializado deve ser prestado por escolas da rede pública ele o fez por meio do documento intitulado política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva a política explica que o atendimento educacional especializado tem como função identificar elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos considerando suas necessidades específicas as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum não sendo substitutivas à escolarização esse atendimento complementa e ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela de acordo com a política os sistemas de ensino devem disponibilizar as funções de instrutor de tradutor ou intérprete da libras e de guia-intérprete bem como de monitor ou cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene alimentação locomoção entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar na própria sala de aula outros tipos de ensino especializado devem ser realizados no turno inverso ao da classe comum na própria escola ou centro especializado que realiza esse serviço educacional bem essa foi a forma como o poder público decidiu fazer em suas escolas nas escolas públicas nas escolas privadas apesar de toda a legislação já vigente antes da lei brasileira de inclusão infelizmente ainda não se cumpriram amplamente as obrigações de garantir acesso à educação com qualidade aos alunos com deficiência sendo ainda poucas as escolas privadas que oferecem um atendimento educacional especializado esse é ainda um desafio para ampliar o direito de acesso à educação das pessoas com deficiência eu sou Rebeca Nunes promotora de justiça do Rio Grande do Norte a promotora tem cabelo liso e loiro usa óculos de armação preta veste blusa laranja e blazer preto no pescoço colar com pingente dourado ela está no centro da tela sentada braços cruzados em cima da bancada cinza onde estão dispostos um microfone um notebook e um caderno aberto com folhas brancas ao fundo móveis em tons de preto e cinza e no canto inferior direito da tela homem intérprete de libras durante a palestra ela gesticula e altera o olhar para a frente e para o notebook e dando continuidade ao seminário tamanha é a importância e a responsabilidade da atuação do ministério público na tutela do direito à educação também para pessoas com deficiência que essa parte de como nós do ministério público vamos atuar nessa garantia foi dividida foi desmembrada em dois módulos o primeiro com o colega Valdir Macieira e essa segunda comigo que vou tratar um pouquinho das estratégias de atuação do ministério público brasileiro na implementação de políticas públicas da educação inclusiva bem como já foi relatado o nosso grande foco é a garantia de uma educação para todos como preconiza o artigo 205 da Constituição Federal que traz que a educação é um direito de todos dever do Estado da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho então temos essa obrigação constitucional de garantir essa educação para todos e na sequência no artigo 206 traz que o ensino ministrado com base nos princípios entre eles a igualdade de condições para o acesso e permanência para a escola então não cabe ao ministério público não só garantir esse acesso como também a permanência da pessoa com deficiência e além da Constituição Federal como já foi visto temos a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência que consolidou aquela obrigação dessa garantia da educação para todos e também avançou nesse direito de como vamos desenvolver como vamos garantir esse direito importantíssimo é a questão dos princípios gerais trazidos pela convenção entre eles a acessibilidade a não discriminação o respeito pela dignidade da pessoa humana não é digno haver criança haver adolescente ou qualquer pessoa com deficiência fora da escola simplesmente por causa de suas características a questão da igualdade de oportunidades que está ali é um princípio que anda colado com o da acessibilidade o respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência tudo voltando para um princípio maior que é a plena e efetivação a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade depois da convenção agora em 2015 foi publicada a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência que entrou em vigor em janeiro deste ano que tem o propósito de assegurar e promover em condições de igualdade o exercício de direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência visando a sua inclusão e a sua cidadania e a grande base dessa lei brasileira de inclusão é a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência então no âmbito do Ministério Público nós temos várias formas de atuação entre elas a atuação cível individual a atuação cível coletiva e a atuação criminal na atuação cível individual na garantia realmente que aquela pessoa com deficiência esteja na escola nós temos como fundamentação maior o fato de que a educação é um direito fundamental humano e individual e disponível então isso por si só legitima a atuação ministerial além disso claro que criança e adolescente fora da escola é uma criança em situação de risco que deflagra a necessidade urgente de uma atuação ministerial para que ela seja retorne a sua situação de garantia de direitos e em termos de educação inclusiva nós temos contamos com um instrumento importante aqui no conselho nacional do ministério público que foi desenvolvido depois de oportunizar o debate junto aos colegas do Brasil que é o guia de atuação ministerial que se encontra no site do ministério público ali tem inclusive uma sugestão de atuação com passo a passo que é um instrumento que pode ser utilizado pelos colegas nessa atuação em prol da educação inclusiva outra estratégia de atuação a gente pode trazer como como sugestão existe a nível de ministério da educação e de ministério da assistência social um programa chamado BPC na escola ora o que nós podemos trabalhar na questão da atuação civil individual é na inserção dessas crianças desses adolescentes dessas pessoas que estão fora da escola nessa escola comum regular mais próxima a sua residência então ao invés de necessitar do ministério fazer uma busca ativa esse programa o BPC na escola ele já está já tem relacionado todas aquelas crianças e adolescentes e até jovens e adultos que aparecem no BPC e não aparecem no censo escolar então cabe ao ministério público cabe ao promotor de justiça cabe ao membro do ministério pouco interessado solicitar esses dados que vai ter ali aquele uma gama um grupo de pessoas que vai estar com a necessidade de uma tutela dos seus direitos e aí deflagrar e utilizar todas aquelas ferramentas que Valdir Macieira falou que é o expediente da recomendação do CTAQ e até mesmo se chegar a uma ação civil pública na tutela coletiva além de garantir através desses instrumentos eu sempre gosto de ressaltar aos colegas a importância da realização de palestras tanto para pessoas com deficiência e também para as pessoas sem deficiência no âmbito escolar mais ainda essa importância se afigura por quê? por exemplo a realização de palestras em comunidade escolar acerca do direito da educação das pessoas com deficiência envolvendo os alunos os servidores os funcionários os professores a comunidade escolar os pais de alunos com e sem deficiência ela serve não só para ditar para mostrar a necessidade daquela inclusão escolar para trazer a responsabilidade desses demais atores também na garantia dessa educação escolar do aluno com deficiência mas ela é também um momento de dissipação de eventuais conflitos ora na hora que a gente faz com que as pessoas percebam que ali não é um favor a pessoa com deficiência ali é um direito da pessoa com deficiência ali é um direito também do aluno sem deficiência de conviver com a diversidade a gente trata a gente está com isso minimizando muitas vezes a questão de eventuais conflitos além de que a palestra a gente está falando para as pessoas com deficiência também é uma oportunidade de empoderar essas pessoas para que elas mesmas vão na busca em busca de seus direitos outra estratégia de atuação que a gente pode sugerir é a cobrança pelo órgão ministerial de que os conselhos de educação nos seus vários níveis eles atualizem suas resoluções nós estamos diante da convenção que é uma novidade estamos diante da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e a gente precisa que as resoluções desses conselhos elas estejam atendidas elas reflitam já esses novos instrumentos legais outra outra sugestão de atuação nós temos a estimulação a oferta de um período de matrícula antecipada para pessoas com deficiência é uma prática que vem se difundindo e a grande importância dessa de oportunizar a pessoa com deficiência prioritariamente ser atendida na matrícula é que a escola já vai poder organizar a sua turma de acordo com o número de crianças que estão inseridas e que tem deficiência então isso facilita o mapeamento facilita a observância a análise de que se vai ser preciso disponibilizar mais um ano mais uma turma para poder atender a todas as pessoas e além do mais é uma ótima forma preventiva de garantia da não exclusão do aluno com deficiência do sistema educacional geral sob a alegação da deficiência como traz a convenção uma outra sugestão de atuação nós temos que é o Ministério Público atuar junto aos órgãos autorizadores de funcionamento das escolas ora para uma escola ter autorizado o seu funcionamento ela vai ter que apresentar um projeto político pedagógico que reflita que se trata de um sistema inclusivo um sistema educacional inclusivo que ela vai ter que reflita a acessibilidade na escola não só o meio físico mas também as informações a comunicação a questão das práticas pedagógicas então é importantíssimo que esse licenciamento seja feito já considerando todas as exigências legais e normativas para que uma escola possa funcionar a questão da garantia da acessibilidade na escola ora como é que nós vamos num ambiente tão importante com uma escola oferecer esse ambiente de forma inacessível onde só alguns possam chegar ao laboratório só alguns possam chegar à aula de judô só alguns possam chegar à sala de aula ou só a determinada sala de aula isso não é possível a escola tem que estar totalmente acessível em todos os seus ambientes não temos mais prazo para conceder todos os prazos concedidos pela legislação já estão esgotados e a gente precisa realmente que o Ministério Público vá buscar vá exigir que as escolas estejam acessíveis a dificuldade de eventual obtenção de laudo a gente pode de uma maneira criativa começar a obter esses laudos eu cito um exemplo de uma prática desenvolvida pela colega Patrícia Albino lá em Natal que ela ofereceu o Ministério Público ofereceu um curso para arquitetos sobre acessibilidade e como contrapartida que no caso eram profissionais liberais profissionais autônomos como contrapartida desse benefício que estava recebendo o Ministério Público cada profissional ele forneceu dez laudos de escolas então de uma maneira muito simples e só com aquele curso que durou um dia ou dois dias de curso a gente conseguiu vários laudos e com isso conseguiu trabalhar a acessibilidade de várias escolas essa prática inclusive já foi recentemente reproduzida agora em Rio Branco pelo colega Rogério então nós temos formas criativas sim e eu trago também uma outra ferramenta que o Conselho Nacional disponibilizou que é um checklist onde tem ali todos os pontos de maior relevância e de uma forma bem mastigadinha bem atualizada sobre as exigências que devem ser observadas quando se está analisando as condições de acessibilidade em uma escola outra atuação imprescindível é se está sendo garantido o atendimento educacional especializado nas suas diversas formas com a sala de recursos multifuncionais nessa sala tem o professor especializado que vai ser responsável por essa sala a questão se está sendo analisado quais as ferramentas pedagógicas que as pessoas com deficiência tem que estar tem que encontrar a sua disposição para facilitar o seu aprendizado se a questão dos recursos humanos está sendo suficiente se tem os diversos profissionais que vão ser facilitadores nesse aprendizado também da pessoa com deficiência tipo o professor auxiliar aí a gente mais na frente a gente vai fazer uma distinção o professor auxiliar ele não é para a pessoa com deficiência exclusivamente não é exclusivamente para o aluno com deficiência o professor auxiliar ele vai trabalhar com a turma toda auxiliando o professor titular que é o responsável por ministrar o conteúdo por facilitar a transmissão desse conteúdo não só para os alunos sem deficiência mas também para o aluno com deficiência nós temos a figura do profissional de apoio escolar que é o antigo cuidador o antigo facilitador que agora tem essa que eu trago também mais aqui adiante tem agora essa nomenclatura estabelecida pela lei brasileira de inclusão que não pode se confundir nem com o professor auxiliar nem com o professor titular temos também os outros profissionais imprescindíveis para uma acessibilidade na escola que é o professor de libras o professor de braile o intérprete em libras o guia intérprete para a pessoa que tenha surdez e que seja cego então temos todos essa gama de profissionais que tem que estar à disposição para que efetivamente a pessoa com deficiência possa em igualdade de oportunidade das pessoas sem deficiência ter acesso ao conteúdo ter acesso às práticas pedagógicas ter acesso ao esporte tem acesso às feiras de cultura tem acesso ao aprendizado que é um direito seu personalíssimo e que ninguém pode abrir mão desse direito por ele então é imprescindível que o Ministério Público vá atuar vá verificar quem o que é que os poderes públicos estão oferecendo em termos de RH para o seu alunado o que é que a escola privada está oferecendo ao alunado também em suas escolas privadas aqui é importante que a gente ressalte que as mesmas obrigações que o poder público que as escolas públicas possuem em relação à educação inclusiva é também as escolas privadas até pelo que está disposto no artigo 209 da nossa Constituição Federal que diz que é livre a iniciativa privada a exploração da educação desde que ela atenda às exigências também colocadas a nível de poder público então a escola ela tem direito ao bônus mas também a todo ônus ela tem que oferecer todas as ferramentas que a escola pública deve também oferecer ao seu alunado e também temos a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas da educação ora por que tamanha essa importância da criança desde a educação infantil estar na sala de aula porque muitas vezes a gente tem que se lembrar que a gente está tratando não só de zonas urbanas mas a gente está tratando também da zona rural e muitas vezes o estar na escola é a forma que essa pessoa que essa criança ela está ela vai ser vista pela sociedade ela vai sair do seu de uma situação de invisibilidade e ela vai estar sendo sujeita de direitos ali a gente vai ter que ver como é que está essa questão da articulação intersetorial da escola com a saúde está garantida a saúde também da pessoa com deficiência como deve ser garantido do aluno sem deficiência a questão da ciência social a questão de todos os outros direitos que a partir da permanência na escola eu repito ela vai facilitar o acesso dessa criança desse adolescente dessa pessoa com deficiência aos demais direitos então a gente precisa também ser como membro do Ministério Público um indutor dessa articulação intersetorial aqui como eu tinha falado eu vou só ler o que diz o artigo segundo inciso 13 da lei 13.146 de 2015 porque é muito comum ainda ver essa dificuldade de se separar cada um dos profissionais de apoio na educação inclusiva que é o profissional de apoio escolar o profissional de apoio escolar é aquela pessoa que exerce atividades de alimentação higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário em todos os níveis e modalidades de ensino em instituições públicas e privadas excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas ou seja o profissional de apoio escolar são aquelas atividades de alimentação higiene e locomoção ele não vai ser o responsável pela transmissão do conhecimento que é do professor titular com todo o apoio do professor responsável pelo atendimento educacional especializado depois de sentarem e estabelecerem como vai ser aquele qual vai ser a estratégia de facilitação do aprendizado para o aprendizado do aluno com deficiência temos que verificar se está sendo preenchida a ficha de acompanhamento individualizado para aquela criança se tem todo o planejamento ali envolvendo os demais setores da escola em resumo a educação da pessoa com deficiência é responsabilidade de toda a comunidade escolar temos também o combate e a cobrança da taxa extra para o aluno com deficiência se tem alguma dúvida sobre a legalidade ou não dessa taxa extra a lei brasileira de inclusão ela dissipou qualquer dúvida é sim legal a cobrança de taxa extra para o aluno com deficiência tanto é que agora já entrando na ação criminal para finalizar a taxa extra entrou inclusive como uma das ações passíveis de serem consideradas como crime para fins do crime de recusa de matrícula aqui eu vou ler o artigo 8 da lei 7.853 de 89 já com a redação da lei brasileira de inclusão que traz constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa recusar cobrar valores adicionais suspender procrastinar cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau público ou privado em razão de sua deficiência Valdir já falou sobre o crime de discriminação também do artigo 88 da lei brasileira de inclusão e quem o que é a discriminação está inserido no artigo no artigo 4º do parágrafo 1º também da lei brasileira de inclusão e a gente precisa também ter essa atuação criminal para que essa prática seja realmente abolida do nosso dia nós temos ainda estamos em pleno século 21 e a gente ainda está ainda se depara com pessoas com instituições escolhendo com quem trabalhar com quem oferecer serviço e eu finalizo aqui mostrando uma foto duas fotos na realidade fotos na tela do lançamento da ação nacional do conselho nacional do ministério público que trouxe a educação inclusiva como foco e nós podemos ver nessas duas fotos vários integrantes do ministério público brasileiro de mãos dadas formando uma grande corrente em prol da atuação na defesa dessa educação inclusiva então finalizando esse seminário que também faz parte dessa ação nacional do conselho nacional o conselho nacional conclama ele estimula ele oferece como apoio para que os diversos membros do ministério público em suas esferas em suas localidades deem as mãos e atuem de uma forma efetiva de uma forma concreta que a gente faça a diferença realmente para a sociedade e confira dignidade igualdade de oportunidade acessibilidade e inclusão plena para todas as pessoas inclusive para as pessoas com deficiência esse o nosso grande objetivo grande objetivo dessa ação nacional do ministério público as escolas privadas podem se recusar a receber alunos com deficiência podem cobrar taxas extras sabemos que não podem mas vamos entender por que a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência que trataremos aqui só como lei brasileira de inclusão clareou os conceitos já sedimentados no ordenamento jurídico brasileiro e repetiu em seu artigo 27 que a educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas sensoriais intelectuais e sociais segundo suas características interesses e necessidades de aprendizagem essa lei traz no seu artigo 28 os requisitos que os sistemas de ensino e as escolas devem cumprir para bem receber alunos com deficiência em classes comuns dizendo expressamente que tais requisitos também se aplicam às escolas privadas sem possibilidade de cobrança de taxas extras chegou a ser proposta pela Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino COFENEM uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal trata-se da ADIM 5.357 em que se alegava principalmente que a escola privada não poderia impor aos demais alunos o pagamento do custo extra que um aluno com deficiência representa o Supremo Tribunal Federal rejeitou essa pretensão das escolas privadas constituindo os fundamentos dessa decisão como mais um importante marco jurídico para a afirmação do direito à educação inclusiva ele reconheceu que a atuação do Estado na inclusão das pessoas com deficiência refere-se ao direito de todos os cidadãos ao acesso a uma arena democrática plural que a pluralidade que a pluralidade de pessoas credos ideologias etc é elemento essencial da democracia e da vida democrática em comunidade que a pluralidade e a igualdade são faces da mesma moeda pois o respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade que a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta que não é dado à escola escolher segregar separar mas é seu dever ensinar incluir conviver trata-se pois de precedente extremamente valioso restou absolutamente reconhecido pela mais alta corte brasileira que a criança com deficiência tem direito à educação na escola pública ou privada e que qualquer uma destas deve ser inclusiva por definição sob pena de se frustrar o direito de todas as crianças a uma educação que vise ao seu pleno desenvolvimento humano e seu preparo para a cidadania tela cheia fundo branco no canto superior esquerdo logotipo do CNMP no centro da tela em letras pretas grupo de trabalho pessoa com deficiência GT7 Eugênia Augusta Gonzaga www.cnmp.mp.br telefone 61-3315-9502 áudio-descrição Mônica Ribeiro edição de áudio Vanderlei Rodrigues Ministério Público de Sergipe Mônica Ribeiro Mônica Ribeiro